Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Hoje faremos o famoso frango teriyaki. Aqui temos uma sobrecoxa de frango desossada. Tirei um pouquinho do excesso daquela gordura amarela, mas mantive a pele, que é super importante nessa receita. O acompanhamento que serve aqui nos restaurantes japoneses, geralmente é repolho e ovo que eu vou cozinhar. Sal para colocar no frango, no molho utilizaremos shoyu, mel, que vai dar aquele saborzinho de frango teriyaki de restaurante, saquete cozinha, mirim e açúcar. Um molho bem simples, mas que fica extremamente saboroso. Quando eu preparo esse prato, eu gosto de começar pela salada, então eu vou ralar um pouco do repolho. Eu só ralei um pouco para usar nesse prato. Agora eu lavo esse repolho, coloco água, deixo de molho com um pouquinho de vinagre, que assim ele vai perder um pouco daquele sabor forte, ficar mais macio e bem gostoso. Eu coloco o vinagre de arroz mesmo. Cerca de uma colher de sopa. Aí reservo e deixo aqui de molho enquanto eu preparo o frango. O tempo de preparar o frango é o tempo que eu deixo o repolho de molho. Enquanto eu fui cortando a salada, eu já deixei a água fervendo para cozinhar o ovo. Eu vou até aproveitar e cozinhar alguns ovos a mais. Para que ele cozinhe bem e solte a casca com facilidade, eu utilizo esse acessório, que é para furar os ovos. Você dá uma furadinha aqui, mas é um furinho tão pequeno que não chega a entrar água nos ovos, assim, a ponto de estragar, né? É só para que ele não trinque, fique soltando aquela clara na água, rache. E também fique mais fácil para descascar. Prontinho. É um furo bem pequeno mesmo. Aí vou colocar os ovos, com o auxílio de uma colher. E aqui eu vou deixar oito minutos. Enquanto os ovos estão cozinhando, vamos preparar o nosso frango. Eu cozinho dessa maneira, deixo uma coisa adiantando, vou fazendo outra, para agilizar, né? O nosso tempo de preparo. Bom, essa coxa está com algumas partes mais altas que a outra, então eu vou fazer alguns cortes para agilizar o processo de cocção e também para que fique mais macia. Principalmente nessas partes mais altas. Aí se ainda tiver sobrado um pouco dessa gordura amarela, você pode retirar. Aí vou salgá-la um pouquinho. Não muito, porque o nosso molho vai shoyu, shoyu tem bastante sal. Aí vai ficar brigando um pouco os sabores, né? O molho agridoce com muito sal aqui na carne. É só para que ela não fique sem sabor mesmo. Enquanto os ovos cozinham, vamos fazendo o molho também? Coloco meia colher de chá de açúcar. Uma colher de sopa de mirim. Uma colher bem cheia. O mirim que dá aquele brilho especial no frango. Três colheres de sopa de saquê. Uma colher de sopa de shoyu. E uma colher de sopa de mel. Derramei um pouco de shoyu. Mistura bem. Preparativos super rápidos. O time do ovo nem apitou ainda. Aqueço uma frigideira. Quando ela estiver bem quente, eu vou colocar um pouco de óleo. Óleo de cozinha, normal. Apesar do frango ter a pele que solta gordura, você colocando óleo assim, ele fica com uma cor mais bonita e a pele tosta melhor. Colocamos com a pele virada para baixo. É importante que a frigideira esteja bem quente. E vamos deixar aqui um tempinho até que a pele fique dourada e crocante. A pele ficou assim, com essa cor dourada. Você abaixa para fogo médio. Tampa. E aqui deixamos cozinhando por sete a oito minutinhos. E aqui deixamos cozinhando por sete a oito minutinhos. Eu desliguei o fogo para adicionar o molho, porque esse molho ele queima muito fácil, por conta do mel, do shoyu, do açúcar. Aí eu ligo novamente para que esse molho engrosse e cubra o frango. E fica aquele teriyaki delicioso. Você vai virando o frango para que entre o molho em todas as partes. Olha como a parte de baixo também ficou bem douradinha. Eu estou fazendo uma porção somente, né? É claro que você pode fazer várias porções de uma vez. Três, quatro coxas. Deixe que dobre a quantidade dos ingredientes do molho também. Nossa, o cheiro está sensacional. Maravilhoso. Vamos à montagem do prato. Aqui está o nosso frango. Olha que cor maravilhosa e que brilho. Você pode colocá-lo diretamente no prato. Eu prefiro cortar e servir da forma que os japoneses costumam fazer. Em tiras para que se possa comer com o hashi. Oh, it hurts to grow up Cause nothing makes sense anymore Cause nothing makes sense No, nothing makes sense anymore Assim ficou o nosso franguinho teriyaki. Eu servi aqui com o ovo cozido cortado ao meio. Saladinha de repolho. E um pouco de molho tártaro pronto. Pode ser maionese também. Combina muito maionese, molho tártaro com frango teriyaki. Não temperei o ovo assalada. Por isso eu caprichei no molho tártaro. Que ele vai ser para acompanhar tudo. Ovo, salada e o franguinho. Amores, olha o brilho. Espero que a câmera esteja mostrando como tá brilhante. Suculento. A carne está macia. Sensacional. Aí você pega. Passa aqui no molhinho. E tá daqui mais. Gente, o espetáculo. Só façam igualzinho do restaurante japonês. Restaurante aqui do Japão, hein. Vale super a pena você experimentar. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.